oi pessoal como abri a lata de kitut da maneira correta eu sempre abri errado e quando chegava no meio sempre partia e vinha enrolando 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 quando chegava no meio partia aí tinha que usar uma foca com um martelo ou um machucador um tempero para abrir mas aí eu descobri a maneira correta de abrir vocês não vão enrolar daqui que ela geralmente vem assim geralmente não sempre vem assim desse formato mas vocês têm que tirar a chavinha e virar de cabeça para baixo encaixar novamente e daí vocês começam a enrolar enrolar enrola nunca que vai partir porque ela vai estar rodando aqui por cima e essa é a maneira correta de abrir a lata de kitut aí obrigado estamos juntos e aí e aí e aí e aí ee